Nada vai mudar o nosso amor Mesmo se a vida separou Um coração de pedra estremeceu Porque dentro dele ainda existe eu E do nada você vem e traz de novo Tudo aquilo que um dia eu perdi E deixei de viver ao teu lado Poderíamos ser tudo Eu queria conseguir te explicar Que não é errada a minha forma de te amar E por isso eu te amo E por isso eu te espero Nessa vida ou na outra Talvez a gente mata a vontade E acaba a saudade Porque dentro dele ainda existe eu E do nada você vem e traz de novo Tudo aquilo que um dia eu perdi E deixei de viver ao teu lado Poderíamos ser tudo Eu queria conseguir te explicar Que não é errada a minha forma de te amar E por isso eu te amo E por isso eu te espero 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 Nessa vida ou na outra Talvez a gente mata a vontade E acaba a saudade Porque tudo que é puro faz bem Um sentimento quando é puro faz bem E por isso eu te espero